Má maluco eu sou Má maluco eu sou Entreguei de corpo e alma essa paixão Meu medo de perder seu coração Esse seu jeito provocante Sua beleza natural Sou namorado, sou amante Com seu jeito meio doce e sensual Má maluco eu sou Sou maluco por você, amor Má maluco eu sou Sou maluco por você, amor Má maluco eu sou Sou maluco por você, amor Má maluco eu sou Sou maluco por você, amor Calcinha preta Voluntos 6 Eu não vivo um minuto sem você A saudade tá com o peito faz doer Entreguei de corpo e alma essa paixão Tenho medo de perder seu coração Eu não vivo um minuto sem você A saudade tá com o peito faz doer Entreguei de corpo e alma essa paixão Tenho medo de perder seu coração Esse seu jeito provocante Sua beleza natural Sou namorado, sou amante Com seu jeito meio doce e sensual Má maluco eu sou Sou maluco por você, amor Má maluco eu sou Sou maluco por você, amor Má maluco eu sou Sou maluco por você, amor Má maluco eu sou Sou maluco por você, amor Má maluco eu sou, sou maluco por você, amor Má maluco eu sou, sou maluco por você, amor Má maluco eu sou, sou maluco por você, amor Má maluco eu sou, sou maluco por você, amor Amém.